A família é o laço mais importante conectando um ser humano ao mundo. É o ponto de referência, o início de tudo. É a partir da estrutura familiar que uma pessoa se forma para a vida. Através da educação, dos conselhos, ensinamentos e principalmente do afeto e do amor. A família é formada pelos avós, pais, filhos, netos, tios, primos, sobrinhos, maridos e esposas. O amor entre um homem e uma mulher é o começo de tudo. Depois do namoro vem o casamento. Chegam então os filhos, mais tarde os netos, sempre acompanhados de perto pelos tios, irmãos e primos. Nascendo assim um grande clã. Um laço de união indestrutível quando bem conduzido pela matriarca. Abençoada por Deus, a família é a responsável pela civilização do mundo. É o aprendizado para uma vida maior. Partícula divina do amor e da solidariedade. Não podemos abandonar o seu real valor. Pois é no seio familiar que aprendemos a ter dignidade, honestidade e responsabilidade. Gerando frutos e povoando o mundo. Com o passar do tempo, aquele casal que se conheceu, se apaixonou, namorou, teve filhos, netos e muitas vezes bisnetos e representa a raiz familiar, perdeu a juventude. As rugas da experiência chegaram. O corpo já não é tão ágil. A voz não é tão forte. Aquele casal tornou-se um lindo casal de idosos. Com a cabecinha branca. Dono de uma sabedoria infinita. E é preciso ter sensibilidade para perceber. Perceber que a família será o seu porto seguro. Afinal, nós todos formaremos uma família e envelheceremos. É neste momento que o idoso que um dia ajudou os familiares com a força do trabalho, com ensinamentos, com paixão e amor, merece o carinho de seus entes queridos. Merece cuidado, respeito, um colo afetuoso, cafuné e paciência para que ouçam suas histórias. Ele precisa sentir-se acolhido e não abandonado à própria sorte dentro de frios asilos. Afinal, o idoso, fragilizado pela idade e muitas vezes com autoestima baixa, precisa de toda a atenção possível. Merece cuidados especiais? É hora então de retribuir o carinho recebido com mimos e entendimento. A família só terá a ganhar. Pois contar com a participação e a experiência ativa do idoso é um privilégio. A sociedade cresce e o país torna-se cada vez mais desenvolvido. Música Legenda Adriana Zanotto